Olá, foi criada aqui na Câmara dos Deputados uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a atuação do grupo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, bem como dos propósitos e dos financiadores desse movimento. O assunto é complexo e passa por questões que precedem a instalação da CPI, como a realização de uma reforma agrária e os conceitos de ocupação com finalidades produtivas e de invasão de terras. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo o deputado Domingo Sávio, do PL de Minas Gerais, que é membro da CPI do MST, e o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro. Eu sou Fernando Gomes e esse é o Câmara Debate. Deputado, sejam muito bem-vindos, muito obrigado por terem aceitado o convite da gente para conversar sobre esse importante assunto. Começar com o senhor, deputado Domingo Sávio. Esse tema é polêmico, já no nascedor, quem é favorável ao movimento argumenta que não se trata de invasão, mas sim de ocupação de terras como forma de manifesto, e quem é contrário argumenta que há invasão, sim, em terras produtivas. Como é que o senhor avalia essa questão? Primeiro, cumprimentá-lo, Fernando, cumprimentá-lo, colega Tarcísio, todos que nos acompanham. Bom, olha, essa história de narrativa está virando piada no Brasil, né? Você queria simplesmente usar um sinônimo para diminuir a gravidade de um crime, né? Se você dissesse que alguém ocupou algo que estava ali sem absolutamente ter dono, né? E o fez de forma mansa, pacífica. Agora, você chega numa propriedade privada, que tem um dono, que paga imposto sobre ela, que emprega pessoas, que tem o direito à propriedade. Isso é invasão e está tipificado no Código Penal brasileiro. Aliás, antes disso, é preciso deixar claro que a Constituição brasileira deixa claro no seu artigo 5º, que é uma cláusula pétrea, que trata daquilo que talvez seja o maior valor de uma sociedade democrática e livre, que o direito à liberdade é sagrado, é essencial. E nesse mesmo artigo 5º ele diz o direito à liberdade e o direito à propriedade. Então, o direito à propriedade privada é algo que tem que ser respeitado. E quando alguém desrespeita isso, o Código Penal é claro. Quando duas ou mais pessoas cometem o crime de esbulho, de entrar, rompendo cerca, usando de intimidação ou até de força, para ocupar um espaço que pertence a outro, ou que pertence inclusive ao poder público, isso, aliás, ao poder público não se aceita isso, porque não há o que falar em ocupar terreno público, ninguém tem esse direito. Portanto, isto é crime. Agora, eu sou totalmente a favor da reforma agrária. Não vamos misturar essas coisas. Nós, inclusive, que assinamos propondo a CPI, não tem ninguém ali que é contra a reforma agrária, dá o direito a alguém que quer ter um pedaço de terra para trabalhar. Mas que isso seja feito dentro da lei, que o poder público ou use aquilo que ele possui de terras para poder distribuir entre os que precisam, com critério, ou que ele desaproprie e distribui entre os que precisam, com critérios, critérios justos. Então, essa é a verdade absoluta. E que, infelizmente, o que estava se vendo no Brasil, e a CPI já ajudou a diminuir, é que invadir virou a regra. E o próprio governo do PT, do presidente Lula e de seus aliados, começaram a incentivar isso. E nós tivemos de dizer que chega. Obrigado, deputado. Deputado Tarcísio, temos ocupação como forma de manifesto, ou temos invasão de terras? Como é que o senhor vê essa questão? Então, é verdade que a Constituição brasileira fala do direito à propriedade. Mas o deputado também sabe que a própria Constituição brasileira fala na função social da propriedade. A propriedade não é um direito completo e absoluto que consegue impedir que outros aconteçam. A terra é um bem da sociedade. E ela precisa, por isso, cumprir a sua função social. Uma terra que está lá parada, apenas para a grilagem, e o termo grilagem tem duas possíveis origens, uma delas é aquela terra que se cria grilo, ou seja, não cria nada. Essa é a questão. A outra é aquela terra cuja documentação foi falsificada ao longo do tempo. E, para isso, se coloca o documento na gaveta e bota alguns grilos, porque isso faz com que ela fique amarelada e possa ser colocada num processo, como se aquele documento fosse um documento antigo. Essa é parte da história da terra no Brasil. No Brasil, a história sempre foi a de leis que são construídas e que depois são desrespeitadas, um ano após outro, década após década, exatamente para manter o poder dos grandes proprietários de terra que preferem manter a terra como instrumento de poder. Reforma agrária é distribuição de terra e é distribuição de poder. A Lei de Terras de 1850 já dizia que era preciso dizer aquilo que é terra particular daquilo que é terra devoluta ou pública. E os prazos para isso foram sendo estendidos tempo após outro. Essa é a história e é uma história de conflito. É verdade que é uma história de conflito. E, portanto, o MST, que é o movimento dos anos 80, não é um movimento de agora, não é um movimento recente, é um movimento que busca, a partir da ocupação de terras, pressionar para que a reforma agrária aconteça. E o movimento olha para as terras improdutivas, para as terras que têm documentação irregular, ou, neste momento, também para a questão dos transgênicos, para outras questões que estão colocadas como forma de pressão para a construção de uma reforma agrária, uma reforma agrária que distribua terras, que produz alimentos de forma agroecológica, para, inclusive, fazer o que outros países fizeram, fazer com que a nossa terra seja produtiva e resolva direitos de vida dos próprios trabalhadores e da própria sociedade brasileira. A reforma agrária é um elemento fundamental, mas muitos não quiseram que ela fosse realizada ao longo da história. Vamos falar sobre isso. Obrigado, deputado. Vou começar com o senhor agora, deputado Tarcísio. O documento de criação da CPI, ele alegou que pode existir influência do governo aí no MST e justificou, inclusive, que nos dois primeiros do governo Lula, o número de propriedades rurais invadidas ou ocupadas, ele foi maior do que em todo o governo Bolsonaro. Como é que o senhor avalia essa questão? Olha, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, ele vai nascer ali nos anos 80, com algumas ocupações lá no Rio Grande do Sul e depois com outras atividades em São Paulo e outras ocupações, vai se tornando nacional. Ele é um movimento construído no mesmo contexto chamado novo sindicalismo, das comunidades eclesiais de base, de um processo de mobilização dos trabalhadores urbanos e rurais. E, portanto, sim, não há que se esconder que há militantes que são militantes do MST e que muitas vezes foram militantes ou eleitores do PT e etc. Mas é errada essa tentativa de dizer que há uma manipulação do governo neste processo. Os próprios deputados, inclusive, que assinaram a CPI, eu estive lá em algumas sessões da CPI, lembravam que no governo Dilma, o número, inclusive, de desapropriações e de regularização de assentamento foi muito pequeno. E o movimento, inclusive, pressionava o governo. O MST, com suas lideranças, manteve ao longo do tempo sua autonomia em relação ao governo. E esta autonomia está, por exemplo, nós vimos aqui o próprio João Pedro Stedley, criticando a decisão do governo sobre a questão da importação de leite, porque isso prejudica os pequenos produtores, especialmente os pequenos produtores no Brasil, criticando esta decisão do governo. Um movimento social, para que ele mantenha a sua legitimidade, ele precisa manter a sua autonomia. E é assim que estes movimentos sociais, nascidos nos anos 80, permanecem com sua perspectiva. E é assim também com o MST. Todo o resto é uma tentativa de forçar uma lógica de criminalização de um movimento social. E lutar não é crime. Obrigado, obrigado, deputado. Deputado Domingos Sávio, como é que o senhor avalia essa questão, essa que foi uma das condições colocadas, inclusive, na questão da criação da CPI, de que poderia haver uma interferência do governo? Olha, isso é evidente. Nós temos números concretos que mostram que o PT chega ao poder. Esse tipo de movimento não só é incentivado, mas não é só o poder central aqui, não. Na Bahia, com o PT governando, as invasões de terra que vieram ocorrendo, e isso é coisa, inclusive, recente, mesmo o proprietário, que não é terra que está abandonada em produtiva, demonstrando claramente que é terra produtiva, conseguindo o direito de reintegração de posse, quem tem que fazer a reintegração de posse é o poder executivo, porque ele que tem a força policial. O governo vem se recusando, o governo do PT se recusa até a cumprir a lei. Mas eu vou fazer uma abordagem, ainda que o tempo seja curto, com muito respeito ao meu colega Tarsísio, porque eu acho que as opiniões a gente deve respeitar numa democracia. Recentemente, o presidente Lula, inclusive, disse, fazendo uma reflexão sobre que nós, da direita, achamos ele e seus aliados de comunista, e ele dizia, temos orgulho de ser comunista. Eu respeito que o presidente Lula tem orgulho de ser comunista, que aqueles que fazem opção por essa linha ideológica têm orgulho, como eu tenho orgulho de ser liberal democrático. Eu sou liberal democrático, eu não sou comunista. E existe por trás, e aí nós estamos investigando isso e vendo de maneira clara, existe por trás de todo esse processo, não é simplesmente um desejo de fazer reforma agrária, é um desejo de maneira transversa você implantar comunismo. Ou seja, quando se consegue mesmo fazer o assentamento e é governo do PT, eles não querem dar o título de propriedade para o indivíduo não ter a propriedade da terra, porque eles são contra a propriedade da terra. Isso é uma coisa da formação marxista. Bom, eu respeito que tenho essa opinião, mas não concordo com ela, e sinto que a maioria do povo brasileiro não quer o comunismo. Então, quando a gente reage à invasão de propriedade, e há um movimento que diz que quer reforma agrária, mas está no poder, o Lula está aí no poder, faça a reforma agrária, distribua terras que são de propriedade do governo, que tem de sobra, desapropria aquelas que forem necessárias e entregue para quem precisa de maneira justa, para quem invadir terra da Embrapa e etc. Então é isso, eu acho que não é só para fazer reforma agrária, é para tentar implantar a filosofia comunista, com a qual eu não concordo. Obrigado, deputado. Por favor, deputado, se o senhor fizesse manifestar em relação... Então, tem aqui duas questões, deputado Domingos Sávio, com relação a esse debate. A primeira tem a ver com essa questão da propriedade após a desapropriação e a instalação de um assentamento de reforma agrária. Eu quero, por exemplo, falar de uma cidade comunista, tipo Nova York, que, por exemplo, nos programas de habitação popular, decide não dar o título de propriedade quando ela faz uma habitação popular e uma família empobrecida vai morar naquele apartamento. Nova York, cidade comunista? Não, mas é para brincar com a sua ironia para dizer sobre essa questão da propriedade. O que a Prefeitura de Nova York nas políticas de habitação faz? Ela não dá o título de propriedade. Com que lógica? Ao dar o título de propriedade para uma família já vulnerabilizada, uma das consequências que isso pode acontecer é fazer com que ela veja aquela propriedade como um bem, a revenda e, muitas vezes, volte a uma situação de vulnerabilidade. Significa pensar, por exemplo, de que ela vai ter todos os direitos de uso sobre aquela propriedade, menos o da venda. Nós não estamos falando, deputado Domingos Sávio, quando falamos de um assentamento de reforma agrária, na coletivização da terra. O que me parece estar por trás da sua interpretação sobre o que é o comunismo. E é verdade que o comunismo, realmente existente em alguns lugares, partiu para uma ideia de coletivização da terra. Não há isso na proposta da MST hoje. Há, sim, inclusive, a perspectiva da formação de cooperativas, onde a propriedade do trator seja coletiva. E isso eu tenho certeza que o senhor também não discorda disso. Instrumentos, etc. E tal. Numa lógica cooperativa que é coletiva. Eu quero apenas dizer que nem tudo que é uma lógica de uma propriedade, onde você impede a venda, está dizendo que isso é o comunismo. E nem tudo que é coletivização de um determinado bem é comunismo. Nós podemos entrar num debate sobre o que é e o que não é comunista, inclusive se o Lula é ou não é comunista. Podemos fazer esse debate aqui com relação a isso. O que eu não acho é que a partir de uma palavra usada desta forma, sem o devido cuidado, e com todo respeito, deputado Domingos Sávio, esse é um debate importante, com todo respeito à vossa excelência, que a gente use uma palavra para criar um medo e um pânico e com isso impedir. Que a gente discuta qual é a melhor forma de posse e aproveitamento da terra para fins de reforma agrária. A reforma agrária em todos os países construiu, foram países capitalistas, fizeram reforma agrária e isso levou ao desenvolvimento. O primeiro deles, os Estados Unidos, só para a gente poder pensar. Infelizmente, o Brasil nunca fez reforma agrária e a gente está na situação em que está. Obrigado, deputado. Já pegando um gancho do que o senhor falou, vou voltar aqui com o deputado Domingos Sávio. O fato do Brasil não ter feito, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, uma reforma agrária importante, não é uma das razões para o MST ir estar com os movimentos sendo intensificados? A avaliação do senhor? Olha, e para você ver, a gente fala o tempo todo que não fez reforma agrária, mas o presidente Bolsonaro entregou algo aí de centenas de milhares de títulos de propriedade definitiva. Mas ao dar o título de propriedade, deputado Tarcísio, não significa que você está dizendo venda. Você pode perfeitamente, e tem mecanismos para isso, dar o título de propriedade, deixando claro que aquela propriedade está sendo doada para uso daquela família e não para vender. E dando esse título de propriedade, você dá dignidade, condições dela buscar financiamento, desenvolver a sua vida. Então o governo pode fazer isso e não ficar tornando essas pessoas que foram colocadas ali no assentamento, os assentados, como reféns do MST. E isso, aí eu já entro no trabalho da CPI. Nós investigamos, Fernando, e chegamos à conclusão que além do crime de invadir terra, o MST tem se apossado, tem assumido um papel dentro dos assentamentos feitos legalmente no sentido de manipular essas pessoas e, não estou dizendo que são todos, mas com crimes ali dentro, crimes de forçar as pessoas a atender a sua orientação. E alguns que se colocam como líderes, inclusive se apropriando desses lotes, arrendando esses lotes criminosamente e buscando para si esses recursos provenientes desses lotes. Não estou generalizando, mas uma CPI é para investigar e identificar onde está ocorrendo o crime. Encontramos esse crime como várias ocorrências policiais de casos de tráfego e venda de droga lá dentro do assentamento. Então era para isso que se instalou a CPI. Mas eu entrei para essa CPI, Tarcísio, e te digo com pureza de alma, eu quero ver reforma agrária no Brasil, mais intensa. O presidente Bolsonaro deu mais títulos de propriedade do que todos os governos do Lula e da Dilma juntos em apenas quatro anos, tido como um indivíduo que não é o cuidador disso, mas ele deu os títulos definitivos. Agora eu estou pronto para votar com vocês, votar com o governo, mais recurso para poder distribuir terras com critério. Não para aqueles que o MST seleciona, mas que as áreas sociais dos municípios, não precisa tirar o indivíduo lá do município, não, a área social do município identifica quem tem vocação para a área rural, para trabalhar, que quer um pedaço de terra e que o governo faça uma reforma agrária decente. Mas fazer o uso político-eleitoral e doutrinamento socialista usando o MST para isso, nós não podemos aceitar. Obrigado, deputado. Como é que o senhor vê essa questão? O MST e as ações do MST são fruto da falta de uma reforma agrária e em relação à colocação do deputado também, o senhor acha que no governo Bolsonaro se fez mais reforma do que todos os governos do PT anteriormente? Então, são duas perguntas em uma. Vou tentar acelerar aqui para ficar no tempo para falar sobre elas. O MST é um movimento social. Um movimento social. E um movimento social em busca da reforma agrária. A melhor forma de diminuir ou acabar com a MST é fazer reforma agrária. E a reforma agrária não foi feita no Brasil. E a reforma agrária é sempre um assunto polêmico porque ela mexe com o poder, mais do que com o dinheiro. Ela mexe com o poder. Distribuir terra é distribuir poder. E isso é um elemento fundamental no Brasil desde os tempos da escravidão. A propriedade do escravo era poder político para o senhor de escravos. Em 1888, quando se acaba oficialmente com a escravidão e não se faz a reforma agrária, esse poder político está na posse da própria terra. E aqui, fazer a reforma agrária é sim, em muitos momentos, usar terras públicas que estão sem uso, é desapropriar terras que são propriedades mas que não cumprem a sua função social, é verificar terras que têm dívidas com o INSS e desapropriá-las por conta dessas dívidas, é desapropriar terras onde tenha trabalho escravo para fins de reforma agrária e é, no limite, comprar terras privadas. Uma das questões que se debate, o deputado Domingos Sávia, por exemplo, qual é o preço que se paga para uma terra que vai ser desapropriada? Eu defendo que seja a terra que o proprietário declara, o valor que o proprietário declara, no imposto territorial rural. Mas os proprietários não querem isso, querem dizer um tal preço de mercado. A gente diz, mas por que o imposto territorial rural, o valor declarado não é esse? Esse era um bom elemento para a CPI investigar no debate da questão da reforma agrária. Agora, o MST é um movimento social. Um movimento social que tem disciplina, que estuda, que faz debates e que, sim, continua e defende que a organização permaneça durante o assentamento. Eu conheço vários assentamentos lá no Rio de Janeiro, em outros lugares do país, e posso afirmar, não há esse elemento como modus operandi do movimento de obrigar que as pessoas sigam e permaneçam, sim. Há sempre o convite a continuar organizados, porque isso, numa cooperativa, na decisão do que vai plantar, na decisão de como vai colher, na decisão do que vai usar para a plantação acontecer, é algo que pode ser discutido coletivamente. É a lógica da democracia real acontecendo nos próprios territórios, na construção de uma terra que é dividida, democratizada, e que pode gerar melhor direitos para todos e todas. Esse elemento é um elemento que, mais uma vez, diz com todo o respeito, deputado Domingos Sávio, na minha opinião, a narrativa da CPI, que é pinçar casos isolados e dizer que isto é o modus operandi do movimento para continuar a perspectiva da criminalização do movimento. E, para fechar, distribuir título não é fazer a reforma agrária em si, porque distribuir título, você pode estar distribuindo título para aquele poceiro que ocupou e desmatou, aquele poceiro, inclusive, que ilegalmente conseguiu. E esse é um elemento. O que nós estamos dizendo aqui é um projeto de reforma agrária que, de fato, localiza terras públicas, terras que não cumprem a função social, ou terras privadas que devam ser desapropriadas e distribuídas na produção de assentamentos, no investimento da pequena produção, numa lógica de política agrícola que faça isso, de uma política agrícola e agrária que faça isso. Isso, na verdade, no governo Bolsonaro não foi feito. Obrigado, deputado. Deputado, o senhor estava falando agora na CPI em eventuais medidas que poderiam ser adotadas contra o MST e os financiadores. Termina agora dia 15 o prazo, né? O senhor acha que vão ser recomendadas medidas, que tem alguma coisa aí para ser recomendada contra o MST e financiadores? Olha, com certeza nós identificamos crimes, além do crime de invadir uma propriedade produtiva, uma propriedade que tem um dono que cumpre não só o dever social da terra, que também é previsto na Constituição, mas propriedades da Embrapa, propriedades públicas. Isso ficou patente, como também alguns outros crimes da forma com que alguns elementos praticam, se intitulam líderes do MST. E aí entra um grande problema, Fernando, que até hoje ninguém conseguiu dar uma justificativa plausível. Por que o MST, que se orgulha do que faz, está presente em praticamente todo o território nacional, não assume uma personalidade jurídica? Na minha avaliação, é para não responder, cível e criminalmente, pelas atitudes que são tomadas em nome de MST. Porque se um movimento é legítimo, assim como várias instituições, entidades, elas assumem uma personalidade jurídica. E o MST se esconde atrás de um anonimato quando o crime acontece. Aí você não consegue identificar quem é o responsável por aquilo. Então isso é muito grave. Então eu insisto de que nós podemos e devemos fazer reforma agrária de forma pacífica. Eu venho de uma família de pequeno agricultor. Eu fui criado na roça, eu fui criado em propriedade rural que não tinha luz elétrica, micropropriedade. E que fui para a cidade estudar, me tornei médico veterinário. Sou uma pessoa de origem humilde, eu não tenho grandes patrimônios, não é um fazendeirão lá defendendo e combatendo o MST. É um democrata, um homem de pensamento liberal que entende que para esse país ter futuro, nós não podemos compactuar com o crime de invadir uma propriedade que alguém é dono, legítimo, cumpre o dever social, paga os impostos e alguém chega lá e invade. Isso aí está errado. Então, na minha conclusão, é o seguinte, ainda mais agora, que o próprio Lula disse há poucos dias que não tem motivo para invadir. Olha, se invadir, é má fé com algum outro propósito. Porque se quer fazer pressão, vem cá para o Congresso, vai lá no Ministério do Desenvolvimento, onde está o INCRA, vai lá no próprio presidente Lula e diga, o governo tem tanta terra aí, o governo tem condição de adquirir ou até de fazer o levantamento do que está improdutivo e fazer, de fato, a reforma agrária onde deve ter sido feito. Mas não o MST assumir papel de governo, invadir e dizer, é aqui que eu quero ficar. Obrigado, deputado. Deputado Tarcísio, o senhor entende que devem ser adotadas medidas ou recomendadas medidas contra o MST que é o final do relatório e eu pedi o senhor para ser um pouquinho mais sucinto para a gente dar aí mais dois minutos para as considerações finais de cada um. Por favor. Olha, essa não é a primeira CPI que olha para o MST e mais uma vez a CPI não vai conseguir apontar nada de concreto. É isso que eu estou vendo do que está acontecendo na própria CPI. O bom dela é que ela jogou luz sobre o tema da reforma agrária que muitas vezes está escondido atrás dessa história. Eu não sou de família de pequeno agricultor, ou seja, não vivi na roça, mas meu pai era de família agricultora, meu avô era meeiro em campos dos Goitacás e foi expulso por conta de um proprietário de terra e foi para a cidade, embora ele tenha passado a vida inteira sonhando em voltar para a roça e não teve oportunidade porque ao longo desse tempo todo a reforma agrária não foi feita. Isso é a origem, é a história de muitos de nós brasileiros, que muitos de nós viemos para as cidades e muitas vezes não estamos ou não permanecemos no campo porque a reforma agrária não foi feita. Espero, Domingos Sávio, deputado Domingos Sávio, que a gente consiga convencer os proprietários e a classe dos grandes proprietários desse país a apoiar a reforma agrária que só traria benefícios de fato para o nosso país. O problema é que quem fez reforma agrária no Brasil hoje, quem lutou, quem colocou reforma agrária na pauta foi exatamente o movimento dos trabalhadores rurais sem terra e isso, por isso que eles se orgulham e eu me orgulho deles. Obrigado, deputado. Eu queria já agradecer aos senhores pelo debate de alto nível, respeitoso, muito obrigado. Um minuto para o senhor fazer as considerações finais, peço que o senhor se atenha ao tempo, por favor. Olha, eu espero que a gente chegue aqui, esteja chegando a um consenso. Eu sonho em ver esse país com terra dividida e democratizada e produção de alimentos. Isso vai ser bom para quem é do campo e para quem é da cidade. Para quem é do campo, que é dignidade, vida, existência do campo como pequeno produtor e para a cidade. É alimento mais barato, alimento mais saudável e é democratização, é pessoas com dignidade para viver esse país melhor. Tomara, reforma agrária é uma das principais pautas desse país e eu espero que a gente chegue a um consenso e faça isso a andar. Obrigado, deputado. Obrigado por ter participado com a gente. Deputado Domingos Sávio, obrigado mais uma vez para as considerações finais. Por favor. Olha, de forma objetiva, a gente vive num país em que temos milhões de pequenos agricultores de agricultura familiar, eu sou dessa origem, da agricultura familiar, e temos também aqueles que empreendedores e que geram milhões até bilhões de receitas para o Brasil, movimentam a nossa economia. Então, o agro brasileiro de fato é importante para todos nós e nós temos que respeitar todos eles. Agora, a reforma agrária é quem faz? É o produtor rural que vai pegar e dizer vem cá que eu vou dividir a minha terra? Não. É alguém que vai lá e vai invadir? Não. É o governo. Se o governo tem essa vontade e o governo que o deputado Tarcísio apoia, eu não apoio porque não comungo com os ideais socialistas e comunistas que ele quer implantar, o governo que faça dentro da lei a reforma agrária e não fique estimulando o MST a invadir para criar tumulto porque a gente vê pessoas do governo estimulando e a CPI tem esse objetivo também, dizer chega de crime, chega de invasão, vamos fazer reforma agrária dentro da lei. Obrigado, deputado. Eu conversei com os deputados Domingos Sávio do PL de Minas Gerais e com o deputado Tarcísio Mota do PSOL do Rio de Janeiro sobre a CPI criada para investigar a atuação do grupo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Eu sou Fernando Gomes e esta foi mais uma edição do Câmara Debate. Se você quiser assistir novamente a este ou a outro dos nossos programas ou ter mais informações sobre esse assunto, é só acessar o site da Câmara, camara.leg.br, nossas páginas nas redes sociais, nosso canal no YouTube ou o aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto